Olá a todos pessoal, sejam todos bem-vindos, mais um vídeo aqui, parei aqui para mostrar aqui muitas pessoas tem dúvida, está aqui pessoal, olha aí, essa daí é a minha bigodeira, aí ela aí, logo logo aqui ela vai, vai estar reproduzindo, ao vocês observarem aí pessoal, a fêmea ela é diferente do macho, ela é bem diferente do macho, eu parei aqui para botar aqui uma alimentação balanceada aqui para ela, e aí eu parei para fazer esse vídeo, muitas pessoas aí tem dúvida aí, a pedido dos espíritos, está aí pessoal, deixa ela parar um pouquinho aí, que é uma fêmea e que é um macho, nota que o biquinho dela aí, amarelinho, está vendo pessoal? como ela é diferente aí ó, as penas dela aí ó, é meio verdeada aí ó, está vendo ó, deixa ela, deixa ela virar aí o peito aí pessoal, só para vocês verem aí ó, vou guardar aí só um pouquinho aí para a gente, para visualizar ela aqui bem melhor, deixa eu passar para esse outro lado aqui, pronto, daí ó, aí ó, olha o peito dela como é diferente pessoal, olha o bico dela aí pessoal, do macho o biquinho é preto, e da fêmea ela é assim ó, amarelinho aí, está vendo ó, entendeu pessoal? Ó, note que o peitinho dela aí ó, o peitinho dela aí ó, é um peitinho meio, meio amarelo e esbranquiçado, né ó, tem a diferença entre o macho e a fêmea, tá aí ó, vocês veem um bigodeirozinho pardo, macho, ele já começa a estar mudando o bico, aqui ó, o bico dele já começa a ficar preto, e ela já está baixando dentro, e o bico dela aí ó, amarelinho ó, não muda o bico dela, tá aí ó, entendeu ó, a parte inferior é amarela, tá aí não, então a fêmea sempre ela vai ficar de jeito aí pessoal, já o macho ele vai sair mudando de cor, vai ficando preto, começa a mudar o bico, as penas, e assim sucessivamente, eu tenho um pardozinho, tem essa fêmea assim, tem outra e muda, que já está ficando preto, e eu vou lá buscar o outro, para vocês verem pessoal. Tá aí pessoal, outra técnica infalível, aqui na minha cidade não tem exame de sexagem, não tem veterinário para isso aí, então como é que você sabe, que é uma fêmea ou macho, é o passado do tempo, tá aí pessoal, ele vai ficando dessa forma aí ó, esse aqui já está em muda, aí ó, já está em muda pessoal, olha aí pessoal, aí ó, leva o tempo ó, biquinho dele, bem pretinho, as peninhas está ficando preta, na mão não sei, ele não, outra, o macho canta, a fêmea não, o macho fica preto, a fêmea não, a fêmea só chama e o macho canta, ou seja, o macho canta para a fêmea, mas não tem exame, espera o tempo, tá aí pessoal, o tempo, de tempo ao tempo, ó tá aí, esse aqui é macho, cantando, a fêmea não, cano preto, a fêmea não, tá aí ó, entendeu pessoal? Então aí, esse era o vídeo pessoal, espero que tenha dado uma ajuda para todos vocês, DAS, Criador de Passos, mais um vídeo para vocês pessoal.